O Especial Terceira Via está de volta, agora a nossa bancada mudou, os assuntos também vão mudar. Eu tô recebendo aqui do meu lado esquerdo, dessa vez, o Policial Rodoviário Federal e escritor e poeta, Nicásio Viana. Seja muito bem-vindo, Nicásio. Muito obrigado. E aqui a nossa colega, holonista, estilista, produtora... Eu era produtora de moda. Eu tenho que escorrer uma coisa legal. A Patrícia Abude, que tá mais encantadora hoje, trouxe uma roupa aí, depois a gente vai falar sobre o seu lado fashion, porque eu desconhecia essa sua formação. A gente vai se voltar agora pro Nicásio. É, o Nicásio, gente, é a capa do nosso Clube Terceira Via, o segundo caderno aqui do jornal Terceira Via, dessa edição, pode ser encontrado nas bancas e a reportagem também pode ser lida no site. Ele tá lançando dois livros, ele escreveu dois livros e vai falar um pouquinho pra gente sobre os dois. Um é o Poetrificar e o outro é As Aventuras de Sarinha à Mudança. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Poetrificar. É uma reunião de poemas? Como é que é? Exato, assim, eu sou nordestino. Eu nasci na cidade de Aracatia, no Ceará, uma cidade litorânea, muito acolhedora, mais pequena. E o Poetrificar, ele reúne vários cordéis, uma literatura de origem, não é origem nordestina, mas ela se consolidou bastante no Nordeste e é muito disseminada lá. E eu, como nordestino, gosto muito dessa literatura, tanto que eu escrevo cordéis. E o Poetrificar tem 50 cordéis e mais um soneto, que entrou ali no meio, assim, fazendo uma exceção à regra dos cordéis. E essa produção de cordéis é recente ou já é coisa antiga, desde a sua infância? Eu sempre gostei de escrever, mas, como eu tinha colocado aí na entrevista do jornal, eu não tinha a intenção de divulgar esses poemas, eu escrevia mais pra mim, pra família. Mas alguns eventos recentes, eu sofri um acidente, o falecimento do meu pai, eu pensei, essa proximidade com a doença e com a morte me fizeram querer publicar essas coisas e não deixar elas somente no meu computador. Entendi. A pandemia trouxe, eu acho, pra todos nós, algum tipo de reflexão. Patrícia teve a Covid recentemente, vai falar depois sobre isso. E eu queria que você comentasse sobre essa influência paterna, porque você, na entrevista que me deu, eu estou conhecendo o Icaço pessoalmente hoje, a gente se falou por telefone, pela internet, pelo WhatsApp, a entrevista que está aqui, foi toda feita por e-mail, pelo meio eletrônico. E você cita o teu pai numa igreja evangélica, batista, acredito? Sim, isso. E essa influência musical e também eu acho que a literatura passa muito pela igreja, né? Até o acesso aos textos bíblicos é uma formação importante pra leitores, né? E também eu acho que pra escritores. Fala um pouquinho sobre essa influência. Ah, com certeza. Quando eu era bem jovem, meu pai me levava pra igreja e eu frequentava os corais que ele participava. E eu comecei a participar dos corais infantis também. E isso me deu essa base musical ali, quando ainda criança. A questão dos textos, ele lia muito, ele se concentrava muito na leitura bíblica e fazia com que a gente também se interessasse por isso. E estimulava. Exatamente. Mas não necessariamente somente a Bíblia. A gente lia diversos livros, ele trabalhou como vigia, em uma escola. E nessa época nós não tínhamos televisão em casa. E eu ia pro local de trabalho dele e ficava na biblioteca. E passando o meu tempo lendo jornal, tirinha, revistas e livros. E o teoreiro infantil, você fala das aventuras de Sarinha. Quem é a Sarinha? É uma personagem fictícia ou é baseada em alguém da família? Então, Saro por acaso, por acaso ou não por acaso, o nome da minha filha. E a gente escreveu o livro juntos. No final das contas, eu escrevi. A ideia foi minha, a gente sentou um dia e falou, vamos escrever um livro? E meu filho e minha filha, o Samuel também, ele, como assim, um livro? Escrever um livro? Ah, vamos escrever um livro. Tudo nasceu como uma brincadeira. E aí a gente foi escrevendo e eu falei, poxa, tá legal essa cena? E agora, a gente faz o quê? Porque, ah não, aí nasceu, tem um personagem do rato robótico, do esqueleto voador, dentro do livro, né? Já dando um spoiler pro pessoal aí. Essas coisas foram aparecendo ao longo da nossa brincadeira ali. Miguel, essa vontade de publicar só vem em 2020? Você teve um acidente, fala pra gente sobre esse acidente, você que é policial rodoviário federal, que é uma função de servidor público. Comenta pra gente, tudo isso em 2020 que deu esse start? Não, eu já tinha os textos, vários textos prontos, mas não, como eu falei, né? Não pra publicação, era coisa que eu escrevia pra mim. Aquele tempo que eu tinha sozinho e refletia e vinha a inspiração, eu escrevia. Ou não vinha, né? Eu acho que até tem um poema que eu escrevi, porque eu não tava conseguindo escrever nada e eu escrevi sobre aquilo. E foram 11 estroces falando sobre não conseguir escrever nada. E você pediu uma inspiração, né? Exatamente, é. Assim, com relação ao ano de 2020, foi um ano logo, eu sofri um acidente, né? Como eu falei, no final de 2019. E foi um acidente grave na época, meu ombro ficou bem prejudicado. Tinha que colocar uma chapa de ferro aqui com alguns parafusos e tal. E a recuperação foi bem demorada. E, assim, quando começou a pandemia, a minha quarentena já tinha começado há alguns meses. Então, a vontade de publicar veio depois disso, com certeza. Depois desse acidente. Porque eu fiquei muito perto ali de uma situação de quase morte ali que a gente acaba refletindo e querendo divulgar esses pensamentos. Patrícia, tem perguntas. Você que é uma boa entrevistadora, aliás, devia investir mais. Perguntas pro nosso convidado, nosso colega Nicasso. Primeiro, parabéns, porque eu acho interessante e faço essa observação pra todos os pais, como Tia Pathy. O exemplo arrasta. O pai dele lia. Aham, eu ia falar isso. Você deve ler. Não fica só no telefone, né? Não. Pois é. Ah, por que as crianças ficam no celular? Por que será? Né? Então, isso daí, parabéns. E o que ele aprendeu do pai tá passando pros filhos. Não é, exatamente. E essa coisa que você falou, a situação de estar lá e cá, né? Perto de uma situação de morte, muda. Mudou pra você toda a perspectiva. Você começa a pensar em outras coisas. Como que, o que você deixou de fazer? Você nunca é perder tempo. Sim, a gente muda a ordem de prioridade. Coisas que eram prioridade na nossa vida, a gente para e pensa. Bom, isso não é tão prioridade assim. Vamos dar prioridade ao que mais interessa. A família, os projetos familiares, as coisas que estavam enterradas ali, que a gente deixava sempre. É um pouquinho pra depois. Só que esse pouquinho depois, quando que é? Quando, né? Esse assunto de tempo, da finitude e infinitude do tempo, é bastante integrante pra mim. Nicássio, eu queria citar aqui alguns trechos dos seus poemas que estão na matéria. Versos bem curtinhos, que eu tive que simplificar. Mas no poema chamado Nostalgia, ele diz assim. Dentro de meu coração, nunca saí do sertão, da terra que me gerou. E em outro poema, chamado Checkmate, ele diz assim. Neste lugar que tu buscas a mais linda das mensagens, eis o que tu encontrarás. Nada além de uma viagem que eu programei a miúde, ainda na juventude, que há muito pediu passagem. Como é que você se relaciona com a saudade, o tempo, o Ceará? Você tá em Campos há quanto tempo? Eu moro em Campos há 17 anos. Você veio pra ser policial? Isso. Quando eu passei no concurso da PRF, eu vim morar em Campos. Desde então, eu tenho estado aqui, nessa cidade. E como é que é essa ligação com a Nostalgia, o passado, o Ceará? A minha mãe ainda, graças a Deus, tá lá, no Ceará, vacinada. E a gente, sempre que tem oportunidade, a gente volta lá. A gente, no caso, a família. E é uma relação muito especial, porque, como eu falei pra você, o Nordeste acaba sendo o centro do nosso compasso. Eu já morei em diversos lugares do nosso Brasil, já morei até um tempo fora. E o Nordeste é sempre o lugar pra onde a gente se volta. Então, quando eu falo que... A pessoa sai do Nordeste, mas o Nordeste não sai da pessoa. De jeito nenhum. E quando eu falei que, dentro do meu coração, eu nunca saí de lá. Porque eu só saí de lá por conta das oportunidades, que na época eram bem limitadas. Você só saiu geograficamente mesmo, porque o coração continua lá, né? E agora, em relação a Campos, como é que você lida, você faz associação também, algum tipo de... Aqui você constitui sua família, né? Então, como é que é essa ligação da terra atual? Então, gostaria de voltar, por exemplo, a morar no Ceará? Não, acho que eu sou aquele... Aquela pessoa com dupla nacionalidade. Se Ceará-Cati, no caso, o Ceará fosse um país, e Campos fosse outro país, eu diria que eu tenho dupla nacionalidade. Esse vínculo já está muito forte em Campos. São 17 anos. E é um vínculo difícil de ser apagado também. Em relação à música, você também é músico, né? Você toca o piano? É, assim, eu tenho uma formação... A minha formação musical começou, como eu disse, né? Eu fui frequentando corais infantis, e aí depois eu tive acesso a um curso de piano inicial ali, quando eu ainda tinha 12 anos, porque a professora vinha de uma cidade próxima, lá, Monsoró. E você lançou músicas também em 2020 na internet? Isso, aí agora a gente já tem duas músicas lançadas, tem uma com o lançamento previsto para maio também agora, daqui a um mês. E como é que a gente vai para ter acesso a esses livros? Está sendo comercializado? Então, o Aventuras de Sarinha, ele já está disponível para compra. A partir de... Já está no site da Autografia, é a editora que fez a publicação. E... Não, pode falar. Autografia, sim. Deve falar. A gente incentiva a literatura e as editoras. Tá bom. E o Poetro Ficar está em fase final de impressão. Ah, sim. Até junho. Até junho, você acha que... Acho que até junho ele vai estar disponível. Infelizmente, não vai poder ser um lançamento presencial, né? Sim, eu queria fazer um evento, né? No estilo de lançamento de livros, com a noite de autógrafos, algo do tipo. Faz um live simultâneo com a... É, a gente vai fazer algo tipo uma live, né? Uma coisa assim. Mas... O Aventura de Sarinha, quem quiser, pode entrar em contato comigo no Instagram, que a gente leva até a pessoa aqui em Campos. Principalmente, a gente leva até a pessoa. E o Poetro Ficar, assim que ficar disponível, a gente disponibiliza também. Nicas, você é daqueles poetas que memorizam seus textos? Você sabe de cor seus textos? Alguns. Você pode citar um poema para a gente encerrar esse bloco? Sim. Tem um poema até que eu falei, né? Que fala sobre esse tema da pandemia. Ele é o Última Deus. É um poema bem forte. Mas eu vou citar apenas uma estrofa, sim. Ele começa dizendo que em tempos difíceis, nós valorizamos, perdão, pequenos detalhes da vida da gente. Conversas à mesa, famílias contentes, abraços e beijos de quem nós amamos, a felicidade quando nos tocamos. Eu lembro quão bom era estar com os meus. Esqueça de tudo e aproveite com os seus. E assim a gente encerra esse bloco. Quando você continua com a gente aqui, a gente vai conversar mais sobre poesia, literatura, moda, com Patrícia Bode. Então saia daí, a gente volta já. E aí E aí E aí Obrigado.